E aí galera, eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje a gente vai fazer um peixe no rio de novo, só que com a minha irmã Joyce, então a gente volta já e bora lá. Então galera, a gente vai lá e a gente volta já com o vídeo que a gente vai assistir, um peixe no rio, Joyce. Ah, eu vou perder. Ei, se perder vai pagar uma prenda. Qual é a prenda? Não seja membros. Vai ser... Deixa aí nos comentários galera, vamos ver. Então vamos lá, quem perder, perdeu. Pronto. Fica, olha pra cá. Vai, pronto, assim acabou. O chefe tá muito apertado aqui. Fica mais pra trás, vai então. Não dá pra ver não, agora sim. Menina, é pra ver aqui não, é pra ver aqui ó. Então não dá pra ver não. Tá, calma aí. Pronto, senta aqui. Pode sentar. Agora fica... Menina! Vai. Isso. Isso. O que é isso? Esse homem é doido. Ai, caiu, vai. Ai, caiu, vai. Peraí, deixa eu fazer isso aí. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vai passar lá. Não dá pra ver. Tem que pegar o negócio pra anotar os pontos. Peraí que eu vou pausar aqui e pegar... Tá marcando? Ai. Ai, vai cair. Pronto. Tá marcando? Vamos lá, meio milhão de anos depois... Aff. Não riu mais disso essa grande... É isso? Ai, é crepe. É crepe ou é vaca? É... É o creeper. O que é isso? Tá apaixonado. O que é isso? Vai matar no porquinho. Isso não tem a mínima graça. Essa aí eu já vi. Não tem a mínima graça também não. Isso é burro isso na verdade, né? Bicho de maria, tá atrás. O que é isso aí? Menina, senta direito. Isso é um Harry O'Brien? Isso é um creeper. Eu sei. Isso aí é um animal. Eu amo animal. Vai menina, senta aqui. Tua cara tá ocupando metade do bicho. Essa aí eu já vi também. Menina, é pra olhar pra cá. Lá sim, ó. Propaganda de graça, eu não quero. Eu gosto dessa música. Ô, mas o cara também é burro, né? O que é isso? O que é isso? Cara de graça. O que? Eita. Ixi, todos eles têm nome. Ah, eles vão ver e fugir, né? Eu acho que eu não vou ver isso, não. Que isso? Isso é de verdade? Eita. E a morte. Sabe o que é isso aí, Joyce? Eu não vou fazer propaganda de graça. Vai. Eu não vou fazer propaganda de graça. Eita com a outra galinha. Ah, eu pensei que ele tava pegando as galinhas. Não. Ximaria. Oi, vocês. Uh, welcome back to a new Minecraft Pocket Edition gameplay. Uh, um... Não é isso? Não, bota aí, Jéssica, como se fosse um ponto, vai. Botei, vai. Eu sou um burro. Vai. Eu rio duas vezes. Começa aí, vai. Ah, isso é isso, vai cair na aula, você. Ai. Ah, não? Que isso? Deixa eu falar. Ah, já vê esse meu irmão, você não tá aqui. São cachaceiros. Vixi Maria, que isso aí. Ah, eu já vi esse aí também. Ele abre aí pra ver, ó. Ele abre. Vixi Maria, que desespero. Ah, isso é realidade 3D. Que isso? Que isso? O que negócio é do bis 3D? Bora. Bora. Não entendi nada. Ah, mas você não vai pra... Eu não entendi porque eu não vi. Não dá pra ver nada. Por isso que eu não entendo. Agora dá pra ver melhor, né? Vamos pra lá, vai. Ai, já veio alguma coisa aqui. Já vi esse aí também. O que é isso? O que parece? O que é isso? É, eu gosto desse desenho. Eu também. Eu gosto desse desenho. Ah, eu tô fazendo propaganda de graça. Vai. O que é isso? O que é isso? Ai, que bicho feio. É mod, então. Eu acho que é mod. Morreu todo mundo. Isso. Vou se falar. É bom, eu gosto de falar. Entendi não. Vou se falar, entrou junto com ele. Sim, e daí? Não vi nada de graça nesse drama. Tá bom, vai. Não vi nada de graça nesse drama. Não entendi aquilo ali, não. Ah, vai que aí não lava. Ah, não droppou nada. Que isso? Ah, o bicho muda uma lavadora nele. Hum. Ó, que legal. Cheio de porta, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso faz isso? Esse vídeo é mais sem reação do que eu já fiz Vixe Maria, corrida Que barco são esses que não tem rima? Vixe Ah, bem achado que eu já sei Isso eu já sei, eles batem esse diamante aí Não teve graça aqui dele Hum Por que ele grita que ele é uma mulher? Eu conheço esse grito aí daquele irmão daquele que eu gosto Vou botar de novo aqui Por que gritar desse tanto, hein? Vai, último Último eu já sei o que eu vi mesmo, né? A gente vai ser muito sem graça Vamos ver o último, né? O que é que você achou desse teste? Se não, ainda tô perdido Vamos pra cá, pra baixo Eu vou ter que pagar o malquedo Depois vai lá, Jorge, quando o seu celular tiver carregado Ai, desculpa Lá, quando o seu celular tiver carregado Vê quem foi que comentou o quê O que foi que comentou o quê Deixa eu ver E falou, pessoal Tchau Tchau